É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor, coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba, não Oi! Fazer samba não é contar piada Seu mamãe está Seu mamãe está Você está bem, você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Por favor, deixa eu te dar o outro Eu... eu estou bem, eu estou... Ah! Parece ruim. Muito ruim, Liz. O que aconteceu? Esse idiota me derrubou. A homem? A riqueza? Isso é muito ruim. Você precisa de um healer. Eu tenho você. Você é um médico. Não. Você precisa de um guayang. Sim. Sim. Jamu. Drink this. Better than antibiotic. Hmm. She make you drink this? My name's Liz. What's yours? Tutti. Nice to meet you, Tutti. Are you married? No. Não. Não. Você está certo? Não é diferente? Ok. Bom, foi isso uma vez. Mas eu falo quando eu falo de pessoas em Bali que eu estou deforçado, que eu estou deforçado. Me, deforçado. Deforçado faz você sad. E faz você uma ocasião. Hum. Eu não tenho sexo há muito tempo, baby. Eu posso dizer com você. A cartilagem é muito seco. E formos sexo. Lubricade. Joia. Ok. O que eu toco. See, sister! Armenia! Ih! Está adicando! Armenia, de Brasil. Armenia, é Liz, de Nova York. Olá. É divertido de você, Liz. Você tem hora de fazer um roxo de banana reto? of course. Tanto faz o seu cabelar long e deforçado. Como o checo de 1905, 1905. Lindo, lindo. Do you have a nice dress? One. Archimo, put it on tonight and come to the beach shack. I'll introduce you to everyone. And the expats, the locals, you'll dance. You will love it. Oh no, I don't think I can dance with my leg like this. Of course you can. Leg no problem. You see. Now you have to come. That's everything. You have to do it. It's okay for me. When I eat pitfalls and bisous... By doing some nice customize. You don't dare be for me. I can't do that. Let me see you... É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor, coisa que existe, é assim como a luz do coração. Oi. Pode-me pedir uma tequila na roca com muita limpa, por favor? Está bem. Está bem. Oi, posso te pedir uma bebida? Não, não, não. Eu estou bem. Eu... eu... eu quase te matou. Eu estou bem-vindo. Olá. Oi. Desculpe, não. Sim. Desculpe, eu não estou bem. É incrível. I was actually listening to this song in the car when the tape jumped, and I leaned over to fix it, and I ran you up the road. Did you tell them to play it? No, no, no. I make them mixtapes. Mostly, I say the music. But I'm also very much into Phil Collins and Earth Supply. You really shouldn't say things like that out loud. Liz! Hi. Oh, I see you're ready to move on to your back. Yeah, oh, tudo bem? Tudo bom. Oh, of course. Two sad divorces. We have so much in common. Oh, 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 I have the perfect man for you. No, just a little love affair. Everyone has a little love affair in Bali. Isn't he charming? Ian, doesn't he look like Sting? Oh, yeah, I made a very good mixtape of Sting. You should dance with him. You should dance with him. You should dance with him. Let's go! Can I, don't feel so finalmente— Miss me! Girl! But my body was clearly free. I got up on the floor pass by, somebody that you're choosing to feel. No more standing Wow, that's gonna hurt tomorrow Alright That is it We are going swimming You're so naked Yeah, I'm naked Come on, Arminia says everyone should have a love affair This is Bali, everyone should have a love affair in Bali Yeah, but oh God No, 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 no Love affairs are awesome, dude I dated you six months ago So, I'm gonna go You're not, you're really, you're going I think I look good Oh, wait a minute Oh, sorry Thank you Do you need a ride? By the way I won't run you over again Hello What time is it? 5 a.m. Oh, you party hard You really do Thank you for, um, the ride? The ride, yeah You're very welcome You need some help with the bicycle Oh, you keep it Keep it, but it has a basket It also has a bell Come on I hope you're looking for a ride It's so good I'm coming for a ride I'm coming for a ride Okay, thanks for an hour